Boa tarde gente, quase boa noite Boa noite gente do Youtube Eu vou começar a fazer um vídeo Uma receita agora Porque a gente estava lá No coração valente tentando A ganhar aquilo lá, mas só Deus É quem sabe Um beijo para todos vocês Do Youtube Vamos lá Valdomiro Tudo natural Tudo natural Agora Tá bonito a cebola Nossa bonito Tá muito bonito Eu estou feliz da vida Com essa cebola E vou fazer que nem você ensinou Corta ela puxando Para baixo Isso Não é puxando para cima É para baixo Legal Aprendeu Alexandre do Valdomiro Essa mata trântica Que você plantou Gente, isso aqui tudo é salsinha Que eu plantei dentro de uma banheira Tá chique É, tá muito chique Eu achei aqui um pé de berdoega Berdoega Esse pé de berdoega você não aproveita Por que Alexandre do Valdomiro? Não Eu quero a salsinha Não é perdoega Ah é? Olha Aqui dá para a receita da agora Ah Aí amanhã Eu venho aqui e tiro mais Tá bom? Ah, tá legal Olha gente Isso aqui é sem Me dê aqui essa outra Fala assim Sem agrotóxico Sem agrotóxico Olha gente Que lindo A cebola E a salsinha Você mostrou bem como que é É numa caixa de isopor Diretamente da horta Para a mesa do bebê É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é o frango Aqui é a cebolinha Aqui é o vinagre Tá Alexandre Deixa eu fazer uma pergunta para você Olha O frango eu já limpei Ah tá Ele está bem limpo É um frango inteiro Um frango normal É um frango inteiro Todo bem limpinho Que eu já limpei Agora vamos pôr aqui Vamos lá E aí Alexandre Então Que temos para hoje Eu já coloquei Aqui é a cebola Ó A cebola Cebola É O liquidificador É A cebola A cebola Dessa daqui Dessa A cebola A cebola normal É Beleza Seis dentes de alho Seis dentes de alho Seis dentes de alho Aqui ó Tem três Alho Inteiro É Seis dentes de alho Inteiro Aham Hum É Cebolinha 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 pura É Cebolinha pura Cebola É Hum Cebolinha caludo Um pote de salsinha Salsinha Muito bem Isso aqui Agora põe Um litro de água Aqui ia dar um litro Né É Um litro É É É um litro d'água É Então Um litro de água Um litro d'água Um copo de vinagre De vinho tinto É Vinagre 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 tinto É Vinagre tinto Um copo normal É É Um copo americano Americano É um copo americano De vinho tinto Uhum Beleza Daí Prosseguindo Olha Eu vou pegar o sal Sal Bom Sal é a gosto Né Não É Uma colher De sal Ah tá Pra chegar o gosto Do Já Do tempero Do tempero Já completo Do frango É Aí eu vou pôr aqui Pra bater tudo junto Aham Tempero baiano Uma colher assim De tempero baiano É Colher rasa Normal É Aqui ó Agora eu vou bater No liquidificador Certo Agora eu vou bater Ele fica bem fininho Ele fica assim ó Ah tá Bateu tá valendo É Bateu tá valendo Agora eu vou Ver como ficou aqui Devolveu Devolveu Olha Tá vendo Nossa Vira um creme É Vira um creme Olha Que legal Tá vendo Tá Aí você vai Aí agora Deixa eu experimentar Aham Ah tá O sal Você fala É Tá salgado Não Tá uma delícia É Deixa eu experimentar um pouquinho Isso aqui tempero gostoso Mas eu acho que precisa Um pouquinho mais de sal Não tem Um pouquinho mais de sal É Eu acho Minha opinião Tem Olha essa colher Não é a colher que colocou na boca Viu gente Essa aqui é outra Tá Aqui eu vou pôr mais um pouco Mas não pode pôr também muito Porque senão vai ficar salgado Uhum Aí você vai bater E fica dor de novo É E bater de novo É Tá Vamos lá Pronto Aqui ó Agora Eu vou Estar despejando aqui dentro O frango já tá limpo Uhum Eu vou despejar A minha mão também tá limpa Uhum Olha Você limpa ele Todo Tá vendo como que é Limpa ele todo Tem uma agulha aqui Eu vou tirar Ele retirou Ele tá com agulha Ele tinha uma agulha ali Não pode ter essa agulha de sangue Ah Entendeu Entendeu Daí agora Eu vou despejar aqui ó Um pouco Espera aí Vai lá Tá filmando Vamos lá Vai cá Na bunda do frango Ai também Não precisa falar Onde é que eu vou enfiar É ué A cebola Eu já lavei Essa cebola Essa cebola inteira Vai aqui dentro Ah Na bunda do frango Muito bem Não precisa falar onde que é É ué Eu tenho que falar assim Na bunda do frango Pela parte traseira do frango Você coloca a cebola Aí você fecha É Espera aí que eu vou estar furando Assim ó Tá vendo Dá uma furadinha aqui assim Que é para o tempero Tá vendo como que é Mostra a cebola lá na bunda do frango Como diz o outro Ai Ela saiu Mas eu vou estar Olha aqui a cebola Ela põe uma cebola inteira aqui dentro Ah legal Entendeu E amanhã se assa com essa cebola inteira aqui dentro Eu vou estar furando Que é para o tempero entrar na carne Ah sim Para a penetração do tempero É É Para ele penetrar na carne Tá vendo como ele já está ficando verdinho Aham Ele vai dormir aqui dentro Hum Dormir de qualquer jeito ele vai Porque ele está morto né É Mas aqui ó Ah tá Olha aqui ó Tá vendo como que é Ah Aí você mergulha aí Nesse tempero que você fez É Nesse tempero aqui Todo que eu fiz Aham Legal Aí ó Ele vai ficar aqui dentro Legal Olha Vai ficar gostoso hein Viu que ele ficou todo afogado Aqui Agora aqui ó Se tampa Vai ficar mergulhado dentro do tempero Mergulhado aqui dentro do tempero Aí amanhã A gente termina esse vídeo Aham Amanhã a gente Tira ele Aham E põe ovo Passa ele no ovo E depois a gente cobre ele com um fubá de milho Aquela amarela Legal né Entendeu Vai ficar gostoso hein Vai ficar uma delícia Aham Vai ficar em casa que vocês vão adorar Maravilha Amanhã a gente volta Tchau Tchau gente Uma boa noite Que Deus abençoe a vocês todos E Valdomiro também Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Ui Obrigado gente Até amanhã Amanhã Olha aqui ó Olha aqui ó Onde a gente Onde a gente fez ele Deixou no tempero De um dia pra outro Aí agora a gente vai Eu vou passar A gente vai tá temperando Tá acabando de fazer o processo São três ovos São três ovos São três ovos Três ovos Aí Aí você bater ali com clara e gema tudo É Tudo junto Tá Aí tempero Tempero aqui ó Mais um pouquinho de tempero ó Legal Agora vamos tirar ele A cebola continua aqui dentro Ah tá Legal Agora Agora Eu põe ele aqui Deixe ele aqui Que você passa o ovo nele Tá vendo Legal Ele acabou de botar o ovo Aí eu vou deixar a cebola ainda Continua aqui dentro Você vem com o fumbar Passa o fumbar nele É Passa o fumbar nele Cobre ele tudo E essa receita Você aprendeu com quem Alexandrina? Ah Eu aprendi com um amigo meu Ah é? É Ele me ensinou Ah tá É um fã do YouTube Que ensinou pra você? Não Não Ele não é Ele não assiste o YouTube Ele vai começar a assistir Ah Entendeu É Ele que falou pra mim Que Agora você põe mais ovo Ah tem que melar ele mesmo É Tem que melar ele mesmo Agora eu vou tá pondo um pouquinho de óleo ali Pera aí Deixa eu rolar lá no meu mão Ah 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 Entendeu Ah Entendeu Tá deitado a rezar. Ajoelho tem que rezar. Ajoelho tem que rezar. Aqui é creme. Quando a gente vai pro sol, a gente não põe creme, né, gente? É. Então aqui eu tô pondo creme nele. Tá bronzeando ele? Tô bronzeando ele. Passando bronzeador? Tô passando bronzeador no frango. Ele vai pra praia agora. Praia do forno? Praia do forno. E o morro, Domingo? Uhum. Tá bonito? Tá bonito. Tá bonito. Aí, tá vendo? E quanto tempo fica, Alexandre, nele? Até assar, Domingo. Porque o frango sempre demora mais. Então tá, é a olho nu. É. Até assar. Quando assar, daí a gente tira ele e vira. Depois que quando ele estiver assando, daí a gente vai tá virando ele. Ah, tem que virar aí do outro lado pra assar dos dois lados? É, passar dos dois lados. E às vezes ele tem que, às vezes ele precisa virar, né? Tá legal. Por causa de uma aguinha que vai sair dele. Tá certo. Beleza. Beleza? Beleza, então. Tá, vamos colocar aí no forno? Vamos colocar aí no forno. Deixa eu lavar mesmo, ó. Então, o almoço hoje vai ser frango empanado no fubá com a cebola dentro dele. É. Nossa, já tá quente, né? É. Aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Legal. Então, o ponto dele é olho nu, então. É. Legal. Aí, quando ele estiver bem moreninho, assado, entendeu? Vira ele. Vira ele de um lado pra outro. Tá ok. Certo? Alô. Vamos ver. Vamos pro comercial. Tem mais então. Só que agora vai demorar, né? Aí, depois, a gente termina o processo. Ok. Tem mais então, Alexandrina. Tá. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Vamos lá, Alexandrina. Vamos lá, Alexandrina. Vamos lá, Alexandrina. Vamos ver o frango, como é que tá. Como é que tá, meu amigo. Deixa eu coisa aqui, porque a Alexandrina é atrapalhada até umas horas. Vamos. Esqueceu de pegar um pano pra abrir o forno, que agora eu não acho. Ai, ai. Vamos lá. Vamos ver como que tá. O nosso frango empanado no bar. Olha, tá amarelinho. Ele tá amarelinho, olha. Tá. Agora você vai virar ele, Alexandrina, que você falou? Então, vamos virar ele pra ver como é. De costa? Ele tá de costa. Vamos virar ele. Vai virar com a perninha pra cima? É, vamos ver. Oi. Olá. Onde vai? A casa. Onde vai? O patrão chegou pra botar ordem na casa. Pode entrar também. Tá aberto aí, Chico. Tá aberto. Tô sentindo um cheirinho bom. Bom dia, gente. Gente, o Chico voltou. Quebramos as asas dele e ele chegou. Tudo quebrado. Tudo quebrado, tudo arrebentado. E aí, beleza, Chico? Vamos embora. Vamos ver o que vocês estão aprontando aí hoje. Oh, meu Deus. Nossa, que frango bonito. Gente, olha só. Tá bonito, cara. Isso é uma casca? É uma casca de fubá. Nossa, bonito, hein, Alexandre? Se ele estiver gostoso o tanto que tá bonito, ela vai passar bem. Olha, olha. Mas ele ainda precisa ficar mais. Mais tempo, né? É. Te ajuda? Deixa eu tirar aqui. Eu vou tirar a metade desse óleo. É que eu seguro o frango, né? É, seguro o frango. Segura o frango pra ele não voar, gente. Se não, ele vai sair voando. Vai lá, tá seguro. Tá seguro, tá seguro. Tá seguro? Tá seguro. Pode coisar. Ai, ai, a minha mão. Ele está virando a minha mão. Vai, Chico, vai. Tá dando certo, não. Peraí, não. Toma ele, ó. Não, eu, eu, peraí. Tá legal? Ah, agora deu. Vai. Vamos lá. Ah, para ter um excesso de óleo, é? É. Você vai fazer o que com esse óleo, Alexandrina? Eu vou fazer uma farofa. 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 Agora vamos pôr ele mais um pouco. Hum. É, virar só mais. Como que eu vou pôr? Mas você não vai virar ele, Alexandrina? Não, não precisa, não. Ah, entendeu. Porque eu tirei o... Só o excesso de óleo, tá? É. Se eu virar... Hum. Ó, acho que é melhor. Melhor virar? Melhor virar. Isso. Olha a perna reganhada aqui. Aqui dentro tem uma cebola. Hum, agora ele vai dourar em cima. É, dentro dele tem uma cebola aqui. Hum. Ai, tchau. Olá, Zaldemir. Tá filmando, Zaldemir? Legal. Hum. É isso. Ai, ai. Tá muito engraçado aqui, viu? Agora vai ficar mais quanto tempo ali, Alexandrina? Agora é só ele dourar um pouquinho. Aham. É, só dourar um pouquinho. Legal. Então até mais, então. Vamos pro comerciais. Até mais, gente. Comerciais? Já que a gente volta. Comerciais? E aí, Alexandrina? Oi. Tá filmando, Valdoviro? Opa, claro. Opa, beleza. É dois te cobrando. Aí que vai sair um frangão, um belezão. Agora eu vou fazer a farofa de fubá. Ah, é? É. Agora é o acompanhamento? É. O acompanhamento é a farofa de fubá. Com aquele óleozinho light que ela tirou, né? E aqui... Olha que óleozinho. Esses dois... Esses dois... Vamos lá. Bem light, gente. Aqui, olha. Que maravilha. Sim. Super maguinho. Super maguinho. Super gordura de frango. Oi. A farofa... Peraí. Eu não fico dançando na minha frente. Não, quem tá dançando é você, Alexandrina. A gente vai... A gente acompanha, né? Você fica sambando na minha frente, eu tenho que acompanhar, ué. Música 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 Tem um arroz... Oh, tem um arroz novo aqui. Arroz novo que eu acabei de fazer. Que beleza. Posso mexer, Alexandrina? Não. Não. Eu tô mexendo. Vocês viram, né? A primeira reação dela foi... Não. Não. Na minha panela, não. 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 Eu fiz igual a vermelha. Não. 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 Mexe não. Olha. Olha, verdinha aqui. Hum, que cheirosa, hein? Aqui? Dentro? Segura a farofa. Como que vai pegar a farofa agora? Aí você pega aqui nos cantinhos com a colher. Um, dois. Você pega aqui com a colher. Pronto, Jandrina. Pronto. Agora eu vou esperar o patrão com o cartão franco. Quem é o patrão? Eu? Ai, meu Deus. Não, eu vou esperar a cozinheira. Ah, então? Porque o patrão é muito chique e ele não pode sujar a mão de gordura. Ai, coitado. Não, mas eu não gosto de cozinheira. É, cozinheira, por favor, um pedaço pequeno que eu não posso engordar. Ô, não. Obrigado. Deixa eu fazer o prato aqui. Deixa eu fazer o prato bem bonitinho. Faz o prato lindão. Peraí, vamos ver o prato. Esse é o seu, né? É bom. Porque esse aí já não cabe na minha barriga, filha. Acho que ficava bonito uma rodela de tomate aí também, né? É. Aqui em cima, né? Aham. Peraí que eu vou pôr. Gente, faça o encargo. É, agora põe aqui em cima também. O tomate não quer cortar. Eu cortei o tomate com a faca muito... Ah, você quer botar aí o tomate? É. Gente, mas o que aconteceu? O caminhão atropelou o tomate? Não, você vê? Eu cortei o meu tão redondinho. O tomate já veio mastigado. Meu, a faca, sim. Eu fui cortar, tava muito ruim. Nossa, Maria. Gente, mas a cozinha, ela não cortou o meu pedaço. Você que sujou a minha mão, caramba. Ai, meu Deus. Vai, Domino. Vai, olha, gente. Vai, Domino, vai. Ai, vai, Domino. Eu limpei só da minha barriga. Você é eu que ia sofrendo. Olha, gente. Tá uma delícia isso aqui. Façam em casa, vocês vão adorar. Você não tirou frango? Tirei. Mas o meu pedaço é proporcional ao meu tamanho, né, gente? Ah, é? Gente, não façam na sua casa. Vocês vão comer demais. Não, não façam. Essa receita, não. Não façam domingo com a família, assim, com todo mundo reunido, porque eles vão passar mal, né? De tanto comer. Olha, eu vou testar aqui. Ai, meu Deus. Olha os seus fãs. Deixa eles botarem. Eu vi que você quer uma cadeira? Gente, nota 10. Mas eu devia dar menos, porque eu tive que sujar a minha mão para colocar. Depois eu mando os abraços, então. Ah, daqui a pouco os abraços. Você não vai comer, Valdomiro? Daqui a pouco. Bom, agora o vídeo é seu, vocês que apresentam aí. Hum, certo? Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois e já. Depois de um frango delicioso que eu fiz com fubá e que eu fiz a farofa e deixei o frango de um dia para o outro de molho para hoje assar. Está uma delícia. Faça em casa, vocês vão adorar. Olha, estava bonzinho mesmo. Não sei se ela esqueceu o chão. E aí, na hora que a gente estava fazendo o vídeo, chegou o patrão aqui, que é o Chico Abelha. Cortaram a asa dele, ele saiu voando. Caiu aqui em casa. Não, eu cheguei de Uber, porque eu estou sem carro. É chique, cara. E de motorista. Vamos, Valdomiro. Agora fala. Agora fala. Tua vez, Valdomiro. Valdomiro, não. Antes eu quero falar um negócio. Valdomiro, você está filmando super bem. Brilhante. Eu não sei quem é o seu professor, mas olha, dá os parabéns para ele, que ele é ótimo. Nos parabéns. É obrigado por ter ensinado. Mas eu não ensinei. Você que ficou olhando e aprendeu. Na verdade, eu nunca falei para ele como que é. Quando a gente tem vontade de aprender certas coisas, é só ver a pessoa fazer e a gente aprende. É isso aí, Valdomiro. É isso aí. Nota 10. Mas eu preciso melhorar. Mas sempre a gente pode melhorar na vida. É isso aí. Mas está ótimo. Já está muito bom. Então vamos. Muito bom. Obrigada, Valdomiro. Você está filmando. Abraços. Vamos aos abraços. Que a Carol anotou. A neta da Alexandra. Mas antes eu quero mandar um abraço agora para a Tereza de Portugal. Tereza, um abraço para você. E um domingo maravilhoso para vocês. Tudo que liga para mim. Viu, Tereza? Tereza, obrigado pelo carinho e pelos presentes que você sempre manda. E a gente está esperando o outro que não chegou ainda. Bora? Abraços. Agora os abraços. Bom. Olga Stingen, de Cuiabá. Um abraço. Um abraço. Mimi Gaspar, de Portugal. Um abraço. Paulo Giacomet, da Casa Verde, São Paulo. Um abraço. Antônia Silva, de Salvador, Bahia. Um abraço. Cris Leite, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Rosângela Nonato, Jundiaí, São Paulo. Um abraço. Edneuza, de Auriflama, São Paulo. Um abraço. Rosalina Quevedo, de Porto Alegre. Um abraço. James Oliver, de Guarapari, Espírito Santo. Um abraço. Já é a décima vez que a gente manda um abraço para ele. Marcilene Dantas, de Maceió, Alagoa. Um abraço. Brendol Rodrigues, de Minas Gerais. Um abraço. Severina Gomes, de Rio de Janeiro. Um abraço. Maria José, de São Paulo. Um abraço. Regina Barbosa, de São Paulo. Um abraço. Regina Murphy, de Michigan, Estados Unidos. Um abraço. Fabrício Souto, de Goiás. Um abraço. Mara e Gilberto, de São Paulo. Um abraço. Fernando Belaschi, de Barretos. Um abraço. Sônia Oliveira, de Minas Gerais. Um abraço. João Henrique da Silva, de Itajubá, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Antônio Ianerilda, de Campo Largo, Paraná. Um abraço. Neuma Ferreira, de Campinas. Um abraço. Inês Laborim, de Portugal. Um abraço. Denis Fernandes, de Goiânia, Goiás. Um abraço. Cristina Santos, de Osasco. Um abraço. Um abraço. Maria Esther, de Londrina, Paraná. Um abraço. E Helena, de Portugal. Um abraço. Zélia, de Pernambuco. Um abraço. E a Ângela, de São Paulo. Um abraço, gente. Agora tem aquele... Sabe aquele casal que o moço fala com aquela voz de locutor? Ele é locutor. O Selmo e a Neide, que é a caminhoneira. É, um abraço para o Selmo e para a Neide, que é a caminhoneira. Um abraço. É Selmo mesmo? É, Selmo. Pode confiar, a cabeça dele é boa. É Selmo, sim. Sério? É. É do Espírito Santo. Um abraço. E um abraço para o Danilo, que ele está muito doente. Tadinho, Danilo. Eu estou pedindo a Deus pela sua cura, que Deus vai lhe ajudar, que você vai sarar de tudo que você está sentindo. Antes de noite, eu pedi para Maria, que eu tenho muita fé nessa oração. Maria, passe na frente se você for internado. Deus vai te ajudar e vai te curar de tudo de ruim. E vai tirar tudo de ruim que você está sentindo e que você está passando. Se o seu irmão quiser internar, você vai, porque é muito bom. Amém. Amém. Força aí, Danilo. Alexandrina, a gente ganhou presente. Você vai querer mostrar hoje? Vamos. Eu que tenho que falar? É. O que eu faço com isso? Isso aqui serve para fazer. Não, essas daí são as suas. É as minhas, mas as suas estão ali. As suas podem ser diferentes das minhas. Então vamos ver. Esse é o meu. E aqui eu recebi uma bíblia do... Como é que é o nome dele? Me dá a carta aí para eu saber. Ah. Ah, tem duas cartas? É, uma sua. Ah, não. Aquela da minha. Então, olha, esses presentes foram mandados pelo Gustavo, filho de São Manuel, São Paulo. Adorei. Gustavo, obrigado. Eu nem abri para ver o que tem aqui dentro. Muito obrigado. Que Deus te abençoe muito, muito. Mas eu acho que é uma réplica do dela, né? É, mas você tem que ver a sua carta. Eu vou abrir para aqui. Vamos ver o que eu ganhei. Ué, mas eu só vejo uma colher. Por que você ganhou duas, Alexandrina? Por quê? E uma pequenininha. Eu gozinho mais que você. Eu vou ser quase um gozinho. E uma bíblia também para mim. Obrigado, Gustavo. A sua cartinha também. Eu vou ler a carta. É a minha? É a minha? Ah, peraí. Eu acho que ele só mandou uma. Ele só mandou uma. Não, mas não tem uma aqui dentro? Não, acho que não. Tem? Tem o quê? Outra carta se tem aí. Tem outra carta que tem. Não, é só uma mesmo. É só uma. É só uma, porque ele falou Alexandrina, Valdomiro e Chico. Ah, tá. Então é isso aí. Isso aí usa pra lá. Bom, então vamos ler a carta do Gustavo. Alexandrina, Valdomiro e Chico. Sou Gustavo, filho de São Manuel, São Paulo. Gosto muito dos seus vídeos. São muito divertidos. Esse seu barraco está ficando show. E eu, Alexandrina, não desista. Estão enviando esses pequenos presentes para você e Chico. Obrigado, Gustavo. Desculpa a brincadeira, viu? Adorei. Eu adoro colher de pau. Adorei. Panela, todas essas coisas eu gosto. Mande um abraço pra nós aqui. Um abraço pra Gustavo, filho de São Manuel, São Paulo. Gustavo, obrigado. Um abraço e que Deus te abençoe que você continue sendo esse menino maravilhoso. Eu não sei. É menino ou é rapaz? É homem, não sei. Porque ele é casado. Ah, então é rapaz. Ele é casado e já é um pai de família. Então um abraço pra você e sua família. E tem a esposa Mayara e a mãe Maria. E a sua esposa Mayara e sua mãe Maria. Um abraço pra vocês tudo. Ó, minha esposa já está me chamando de Chico de tanto que eu assisto seus... Ô, Mayara, não faça isso não que pode dar problema, viu, Pê? Ó, é melhor você... Toma jeito aí. Gente, obrigado, viu, muito legal. Desculpa as brincadeiras, a gente é assim mesmo, viu? Ah, é porque a gente brinca muito mesmo. E comida com alegria engorda menos. É, é muito bom. Engorda menos. Um brinco maravilhoso. Um abraço pra tia Lu, que me ligou essa semana também. A Ana Padovani, que já me ligou hoje. Ana Padovani, nossa. Você não mandou abraço pra Ana. Não, mas o Valdomiro sempre lembra no fim. É, é isso aí que lembra. Ana Padovani. Você não gosta mais dela. Eu adoro. Você não lembra mais dela. Pra tia Lu, pra... Pra... Vanessa de Belteoga. Vanessa de Belteoga. E um abraço, Vanessa. Pra você e toda a sua família. Pra Sonia. Pra Larissa. Pra Larissa. E pra toda a minha família na Bahia. Um abraço pra Raizinha, que manda mensagem no meu celular. Obrigado, viu. Um abraço pra você. Lá de Amapá. Como é que é? Macapá? Amapá. Amapá. Legal. E tem um... Como que é? Eu esqueci da... Ah, no próximo vídeo que eu lembrar... No próximo vídeo que você lembrar, você lembra, né? Como é que é o nome dela? No próximo vídeo ela vai lembrar, gente. Gente, a mãe tá aqui. Até o próximo vídeo ela lembra. Tem mais recado ali, aí no próximo vídeo eu dou pra você lembrar. Agora você lembra de desligar o seu celular pra não ficar essa trilha sonora da Motorola. Vem lá o moto, vem lá o moto, vem lá o moto. Cabeça dura. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Eita, gente, que maluca. Vamos cozinhar mais agora, viu, gente? Galera, você já tem uma máquina de cozinhar. A gente vai cozinhar mais. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.